Oi gente, eu sou o Cleiton Crispim e chegou o momento mais divertido da semana, sim, aquele momento que você estava esperando dos comentários vindos de pessoas com aquele coração peludo, aquele coração pesado, tão pesado, tão obscuro que soltam essas pérolas na internet. Mas antes da gente começar, aquele recadinho de sempre, tá? A gente dá um joinha no vídeo já agora, porque senão você vai esquecer. E também se inscreva no canal ativando o sininho, tá? E deixa um comentário, porque desse jeito você ajuda a engajar o vídeo, tá bom? Essas coisas são importantes para que o YouTube entenda que você gosta do vídeo e que o vídeo se torna relevante. Dessa forma você me ajuda a fazer o canal crescer, tá bem? E também antes de eu começar, eu queria agradecer ao feedback de algumas pessoas, tá? Que deram a dica sobre o áudio. Eu gosto, eu gosto realmente de ouvir a opinião de vocês, é muito importante, por isso que é muito importante vocês deixarem um comentário, porque a gente faz parte do nosso trabalho para a gente poder realmente se melhorar, né? Então assim, eu quero agradecer muito, muito mesmo aos comentários, tá? Com críticas construtivas, tá? Muito obrigado mesmo. Então vamos para o primeiro comentário idiota. Esse comentário, na verdade, tem um YouTuber chamado O Historiador, que aliás é um ótimo YouTuber. Ele é professor de história, né? E ele vem, de certa forma, também rebatendo esse culto ao anti-intelectualismo que se instaurou no Brasil, né? No vídeo intitulado, rompimento da barragem de Brumadinho, foi um ataque à esquerda, e aí, aos 3 minutos e 26, ele mostra, ele mesmo deu o print de um comentário que a pessoa, no qual a pessoa fala, né? Qual o problema de morrer uns mil, dois mil pobres, cara? Tu tá viajando, deixa lá atolado no bar, nem tira pra não gastar com enterro e indenização, seu comunista sacana, agora é Bolsonaro, pô! Pois é, né? Eu não gosto de generalizar, não gosto de falar que todo eleitor de Bolsonaro é isso, todo eleitor de Bolsonaro é aquilo, acho que tem eleitores de Bolsonaro e eleitores de Bolsonaro, acho que tem eleitores de Bolsonaro que votaram nele, movidos pelo antipetismo, e tem os bolsominios, porque não tem outra forma de categorizá-los como sendo bolsominios, e esse tipo de comentário é de um bolsominio, porque é um comentário idiota, é um coração peludão, um coração bem pesado mesmo, né? O segundo comentário idiota, ele se refere ao julgamento pelo STF da criminalização da homofobia, e agora é recente, né? Hoje eu tô gravando, hoje é dia 15, né? Então, essa matéria é de anteontem, dia 13 de fevereiro de 2019, e é uma matéria do jornal, do portal G1, né, da Globo, e começa assim, STF começa julgamento sobre criminalização da homofobia. Ações pedem criminalização de todas as formas de ofensas, individuais e coletivas, homicídios, agressões e discriminações motivadas por orientação sexual. Advogados apresentam argumentos. E aí o comentário idiota, né? Porque você sabe que esses temas relacionados a preconceitos estão, assim, recheados de comentários idiotas. Eles confundem a liberdade de expressão, eles acham que a liberdade de expressão e a liberdade de opinião, ela pode ser disparada, assim, a esmo, né? Independente, sem se importar se isso vai machucar a pessoa ou não, né? E esses temas, né, relacionados a preconceito, é sempre, sempre muito problema, porque sempre tem comentários idiotas, porque demonstra realmente a falta de empatia das pessoas, né? E o comentário idiota foi, né, entre vários comentários idiotas, né, vários. Tiveram vários comentários, alguns comentários eu não diria nem idiotas, mas são comentários que gostam de relativizar, como do tipo, Ah, tem outros assuntos muito mais importantes para serem julgados do que isso, então foi reclamando a saúde e tudo mais, tal. E eu acho que todos os temas, todos os assuntos são importantes, porque não se faz uma democracia, não se faz uma sociedade justa, se não tiver direitos iguais a todos. Ponto. E o comentário idiota foi, se isso acontecer, vai ficar perigoso para nós héteros normais. Vai ser só olhar para esses negócios, essas B, ponto, ponto, que entende-se, ele quis dizer bichas, né, e seremos taxados como homofóbicos, né? Olha, não é à toa que o comentário dele se vê, teve 121 likes e 210 dislikes, né? E, quer dizer, ele não quer ser chamado de homofóbico, e olha a forma com que ele se dirige, né, esses negócios, essas bichas, é claro, até porque você chamar uma pessoa de esse negócio, essa bicha, é uma forma muito carinhosa, né? Ô, coraçãozinho, felpudinho, né, peludinho, é uma incoerência, sabe? É uma incoerência, assim, sem tamanho, e só demonstra, assim, o grau de ignorância das pessoas, né? E eu não estou falando isso para soar inteligente, ou soar como sabichão, eu não estou falando que eu sou o dono da razão, mas isso é ignorância. A pessoa não percebe, realmente, ela não percebe o teor das próprias palavras, ela não percebe que é justamente esse tipo de agressão, esse tipo de comentário que as pessoas querem combater, né? Que querem se combater com a criminalização da homofobia. Mas mais do que isso, é uma forma de conscientizar as pessoas, e se não for dessa forma, como que vai ser? A mesma coisa na educação no trânsito, você tem que criar leis para que as pessoas tenham consciência, então precisa, né? Às vezes a gente tem que aprender pela dor, do que, se você não aprende pelo amor, você aprende pela dor, simples assim. E aí, o mais engraçado são os comentários que vem em resposta, né? Os héteros normais pouco se importam com a sexualidade alheia, o que conta é o caráter. Agora, os héteros anormais ficam olhando o negócio alheio, né? Pois é. O próximo comentário diz respeito ao Ricardo Boechat, ou, infelizmente, a morte do Ricardo Boechat, que faleceu essa semana, no acidente, e que, na verdade, assim, o Gilson Belchior, ele printou essa matéria do G1 também, e o título da matéria, eu dizia assim, era o ateu que mais praticava o amor ao próximo desviúva de Ricardo Boechat. E aí, veio o comentário, idiota, claro, né? Que tá logo abaixo ali, como você pode ver. Adianta ter amor ao próximo e não acreditar em Deus? Quer dizer, você só ama o próximo se você acredita em Deus? Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na verdade, o que eu penso sobre isso é que acho que a verdadeira essência do cristianismo é justamente você amar o próximo. Porque parece que é natural do instinto das pessoas se odiarem, né? Eu não gosto de você e eu vou te matar e eu vou te agredir por conta disso. Então, sabe, parece que as religiões criaram justamente pra dar um freio na galera porque as pessoas, sabe, elas odeiam demais, elas se odeiam, se detestam demais e querem a todo momento subjugar e pôr essas pessoas pra baixo. Então, acho que é por isso que existem as religiões. Então, não tem nada a ver você não acreditar em Deus e ter amor ao próprio, né? Até porque a pessoa é livre justamente pra acreditar e não acreditar. Então, sim, adianta ter amor ao próximo e não ter amor em Deus, e não acreditar em Deus. Tá, meu filho? É um coraçãozinho realmente muito pesado, muito feio por isso. E o próximo comentário, idiota, que aliás não é só idiota, é um comentário muito insensível, né? Algumas pessoas devem saber, acho que todo mundo sabe, quem segue a carreira da Xuxa, segue a vida da Xuxa, sabe que a mãe dela faleceu, né? Faleceu ano passado, se eu não me engano, né? A dona Alda faleceu. E ela, acho que dia 26 de janeiro, dois dias, inclusive, antes do meu aniversário, seria o aniversário dela. E ela fez uma linda homenagem à mãe, ela postou um vídeo no Instagram dela, e ela fez essa linda homenagem à mãe dela, como vocês podem ver aí. E aí o comentário idiota, que na verdade não foi um só comentário, não foi só um comentário, mas assim, foram um, dois, três, quatro comentários idiotas vendo da mesma pessoa. Essa deveria receber o troféu, né? Do coração peludo. Bom, e no comentário, não os comentários idiotas, não. Primeiro, eu não sei qual é a ordem disso, eu leio de baixo pra cima, mas enfim. Ela coloca assim, né? Vem cá, guri, vem tripar. Falou a rainha dos baixinhos. Aí o segundo comentário, da bonita, né? Sua mãe tinha orgulho do seu filme pornô? Aí o terceiro comentário. Deve estar no purgatório por não ter ensinado a não abusar de crianças. E o último comentário é... Morreu de desgosta. É uma pessoa que tem um ódio pela... Eu acho que assim, a Xuxa, eu admiro ela por ela conseguir, sabe, ter motivação pra continuar seguindo a carreira dela, porque eu acho que assim, nessa era de fake news, ela não é só a rainha dos baixinhos, mas é a rainha das fake news. Tudo bem, algumas das coisas, por exemplo, vai, ela tá falando do... do guri, vem cá, trepar e não sei o que e tal, é falando daquele... é referente àquele filme que ela fez, aquele filme erótico, chamado, é, acho que é Amor e Estão em Amor, se eu não me engano, né? E não é um filme pornô, minha querida, é um filme erótico, tá? Tem diferença entre erótico e pornô. Se você não sabe, joga no Google pra você entender a diferença, tá? Um é mais explícito e o outro é sugestivo. Então, no caso desse filme da Xuxa, né, desse filme Amor e Estão em Amor, que não... do qual não tinha somente a Xuxa trabalhando ali, acho que tava a Tarcísio Mera, a Vera Fischer, e então, assim, é... então, assim, é um filme que, na época, infelizmente, era comum. Eu não tô falando que eu acho normal, né, que eu acho legal você colocar uma criança, eu não sei quantos anos o menino tinha, mas ele era o menor na época, né? Eu não acho normal, eu não acho saudável você colocar um menino numa tenra idade fazendo esse tipo de filme, né? Mas, na época, era comum. Era comum na época. E ela era uma novata, né, inexperiente, e... enfim, né? É engraçado que todo mundo culpa a Xuxa, mas ninguém fala do diretor, ninguém fala dos outros atores, dos produtores, ninguém fala nada, só... É como se ela tivesse idealizado aquilo. Ela tinha, acho que, 17 ou 18 anos, ela também era muito nova na época, né? Mas o pessoal, com o coração fiopudinho, né, tem que destilar o veneno, né? E... e o próprio garoto, o próprio guri, ele já veio, já... eu vou tentar, eu vou achar o vídeo dele falando, e eu posto aqui, eu coloco aqui na tela pra vocês verem, ele falando sobre como foi a experiência. Aí, logo em seguida, a Xuxa conseguiu dar uma reviravolta, quer dizer, a carreira dela tava indo de vento em popo, e ela teve que censurar esse tipo de trabalho que ela fez. Então, sabe que um dia um jornal de... renome, aqui em São Paulo, colocou lá. Eu... capa do jornal dizendo, Xuxa é macia. Peraí, gente. A gente vai pra um lugar trabalhar, a gente vai pra um lugar, independente do teor, do conteúdo do filme, você vai trabalhar, você é um personagem. Se de repente eu tiver que chegar lá e fazer papel de gay, eu vou fazer sem problema algum, eu vou pra trabalhar. E olha só, você casou? Eu tô casado. Ah, é? Eu tô casado já há nove anos. Hoje é um adulto saudável, casado, e isso não abalou em nada a cabeça dele. Mais uma vez, não tô falando que isso é saudável, mas assim, o único que deveria estar reclamando, e tá vindo a público, xingando a Xuxa, Ai, você destruiu minha infância, você não sei o quê, era esse rapaz, esse menino que hoje é um rapaz, e ele não tá falando nada. Então as pessoas se doem, mais uma vez as pessoas se doem muito, esses fiscais de toba alheia, né? E que coisa mais... Olha que coisinha mais bonitinha, né? Quer dizer, a mãe dela morreu, e você fala que a mãe dela morreu de desgosto, que a mãe dela deve estar no purgatório por não ter ensinado ela a não abusar de crianças. Olha que coisa mais bonita que se fala pra uma pessoa, né? Nossa Senhora, eu espero que você durma com a cabeça no travesseiro, tranquila, das coisas que você fala, né, querida? Que coração ferrudinho, né? Parabéns pelo comentário. Acho que esse de todos é o comentário mais idiota, mais insensível, viu? Parabéns. Vamos bater palma pra ela, gente? Parabéns. Parabéns. Nossa esperança na humanidade é que morre de desgosto. Por conta de comentários como o seu. Próximo e último comentário, diz respeito ao Rodrigo Alvarez, tá? E essa matéria é do... É do Terra, né? Mas é do blog Sala de TV. E ele fala, e começa a matéria, né? Correspondente da Globo enfrenta agressor em estrada. Rodrigo Alvarez experimentou na França a violência no trânsito tão comum no Brasil. E que fala da história que ele estava dirigindo na França, estava dirigindo devagar porque a pista estava escorregadia. E aí nisso um cara ultrapassou ele, né? E já chegou saindo do carro e deu um soco no retrovisor do carro do Rodrigo Alvarez. E aí ele imediatamente chama a polícia e em 30 minutos a polícia chegou lá, então... E ele chegou até a tirar foto do cara e tal. E aí o comentário idiota, né? Das pessoas que têm uma sensibilidade enorme, né? Ou das pessoas que simplesmente não têm mais nada pra fazer na vida. Foi esse. Essa notícia mudou e transformou a minha vida. Que bom, hein? E aí o mais engraçado são os comentários que vêm abaixo, né? Vamos lá. Vamos ver quantas vezes aparece idiota nos comentários. Parabéns, idiota. Parabéns, idiota. Que vida. Parabéns, idiota. Que vidinha chata a sua, não? Parabéns, idiota. E aí pra terminar, né? Tem um comentário pra chutar o pau da barraca de vez. Não espere notícias para mudar a sua vida. Mude-a, independentemente de qualquer que seja. Tá vendo? Esse é um comentário que realmente faz jus. É um comentário que é assim, na medida. Deixa eu até pôr um óculos pra esse cara aí, né? Então foram esses, tá, gente? Os top 5 comentários idiotas. Espero que você tenha gostado. E mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal e dar um joinha se você gostou desse vídeo. E vejo vocês no próximo vídeo, tá bom, galera? Beijo e abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.